Música Vai partir, vai partir, segura o peão, segura o peão Pupi está gostando Olha aqui Está gostando, está gostando A Anika sempre fala o nome Música Música Ah, rápido, rápido, rápido Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado. E aí O que é isso? caso seja elitante, na viagem, é uma pessoa que vai nos servir, se inscreva no nosso canal. A gente vê aqui, no nosso canal! Tem no nosso canal! Olha, 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 os animais estão na rua. Olha, elefante! Não. Ok, mais se me fia. Ai, 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 ai. Não! Um! 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 Estão no chico! Uau! Ok. Licença, Lê. Está saindo água aqui, mas? Não. Não, vamos lá! Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o parceiro. Vivo nós temos diversão de sombra. O tempo de que ele tem de casa. Vivo a dequeira de eleição para 2020. Vivo em um minuto. Vivo em um minuto. Vivo em um minuto. Vivo em nós agora. Vivo em um minuto. E assim ficou pronto.